A modernidade vem e muitas coisas vão mudando. Aqui em São Paulo e em muitos lugares, começou uma febre de bicicletas e patinetes que você aluga por aplicativos. Você pega, eles estão espalhados, você localiza pelo aplicativo, você pega ele e depois, porque eles podem estar em qualquer lugar, e depois você também pode devolver em qualquer lugar. Só que, veja aqui, só que eles devolvem em qualquer lugar, de qualquer jeito. Ou seja, aqui eles devolveram, aqui no meio da calçada. Não é assim que se coloca. Hoje, ainda hoje, o negócio agora faz poucas horas, minutos na verdade, eu estava indo por uma calçada e tinha uma bicicleta também no meio. Nessa não dava para eu passar. Eles deixam no meio da calçada, né? Aí falta um pouco de bom senso. Não é assim que se deixa uma bicicleta ou um patinete no meio da calçada. Você tem que encostar ela de um jeito que não obstrua a passagem, né? Viu só? Está passando avião. Mas, é uma questão, acho que, não tem exatamente, vamos dizer, como o aplicativo obrigar a penalizar.